Vem comigo que eu vou te mostrar como eu arrumei o braço quebrado dessa imagem de gesso. Olhando de perto, dá pra ver que ele quebrou em vários pedaços, então a primeira coisa que eu vou fazer é usar cola branca pra colar tudo de volta no lugar. A cola branca é perfeita pra colar gesso, e enquanto a cola seca, eu usei um arame pra dar sustentação. Depois de colar o último pedaço, é hora de abrir um pouquinho mais essa imagem, mas por uma boa causa, dentro desse buraco que eu fiz, eu coloquei um pino de sustentação. O pino não vai deixar esse bracinho ceder, em seguida eu venho tapando tudo com uma mistura bem grossa de gesso. No começo não tem problema se for meio grosseiro, mas depois eu venho usando meu dedo pra alisar, e finalizo com a lixa elétrica, com a lixa grossa e com a lixa fina, pra dar um acabamento bem lisinho. Mas antes de começar a pintar, eu selo essa peça usando cola branca diluída. E assim que a cola secou, eu vim aplicando a tinta, que eu misturei pra chegar no tom exato dessa roupa do menino Jesus. E esse é o nosso resultado, gente, nem parece que em algum momento já esteve quebrado. Comenta aqui o que você achou desse trabalho, curte pra me dar uma força e até a próxima!